E aí, seu Ivan, tudo bem com você, cara? Maravilha, professor Oswaldo! Estamos nós aqui nos nossos canais para debater assuntos polêmicos. Pois é, pessoas polêmicas debatendo assuntos polêmicos. Exatamente, e um assunto extremamente atual. Afinal de contas, essa semana você soltou no seu canal, no Pigeo Atualidades, um vídeo bem bacana com o professor Lobão falando sobre a uberização do trabalho. É, pois é, a uberização e a precarização do trabalho. Nós sabemos que, infelizmente, as leis brasileiras vão trazer isso para o trabalhador. E, com certeza, isso só vai fazer com que o trabalhador perca seus direitos. E o Uber, por mais que, cito o termo Uber, mas sim o serviço on demand, mais precisamente aquele que vem do Vale do Silício, e que parte de lá essa ideia, ele vai trazer para o trabalhador o que é uma perda de direitos absurda. Você tem direito a trabalhar e receber por aquilo que você trabalhou. Apenas isso, você não tem direito à saúde, você não tem direito a garantias de trabalho que, por exemplo, as leis brasileiras permitem. Isso é muito ruim. E foi mais ou menos essa abordagem que nós fizemos. Falamos de meios de produção, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo. Falamos, pegamos uma imagem que foi bem bacana, de um rapaz que alugou a bicicleta para poder fazer o seu trabalho. Aquela imagem ali me chocou muito. Tanto que eu mostrei a imagem para o Lobão e falei, Lobão, dá uma olhada nessa imagem. Ele falou, não, eu sei o que eu vou falar sobre isso. E ele foi muito feliz na fala dele, até agradeço. Um beijo, Lobão, você é muito fera. O vídeo ficou show de bola. Bom, esse vídeo especificamente que o professor Oswaldo e eu estamos gravando, ele vai para os nossos canais. Tanto o meu canal, do professor Ivan Cláudio Guedes, quanto o canal do professor Oswaldo, do professor Emerson, o Upgeo e Atualidades. Então, se você estiver assistindo esse vídeo no meu canal, o link para este vídeo da uberização vai estar aqui nas descrições do vídeo para você poder assistir lá. E esse vídeo me chamou muito a atenção. Por quê? Porque a gente entrou nesse sistema neoliberal. O Brasil, desde os anos 90, tem entrado no sistema neoliberal. Lá no canal do Upgeo também tem vídeos falando sobre o desenvolvimento do sistema capitalista até chegar no sistema neoliberal. E agora, no século XXI, a gente já está na segunda década do século XXI, nós mergulhamos nesse projeto neoliberal. E uma das questões do projeto neoliberal é justamente a precarização do trabalho. Então, essa ideia de que o funcionário vai ter liberdade de discutir o seu salário e os seus benefícios com o patrão. Isso é a maior balela que existe no mundo neoliberal. E aí, eu gostaria de trazer essa discussão para nós, professores. O professor Osvaldo está aqui, eu estou aqui, eu sou o professor... Começa a contar. Eu sou o professor da rede municipal, eu sou o professor da rede privada, eu sou o professor aqui no YouTube e eu sou assessor pedagógico para editoras. Conta, são quatro trabalhos diferentes por amor à educação? Para tentar dar o mínimo, né? Porque eu amo a educação, eu tenho esse furor pedagógico tão grande que eu quero dar aula em todos... Não! Eu amo a educação, sim, eu adoro aquilo que eu faço. Amo estar em sala de aula, assim como eu adoro estar aqui no YouTube conversando com as pessoas e tal. Mas eu faço isso especificamente por conta da precarização do trabalho. Ora, não seria muito melhor se eu, enquanto trabalhador, trabalhasse apenas em um lugar e tivesse dedicação exclusiva para aquilo, para que eu pudesse orientar direitos dos meus alunos, para que eu pudesse desenvolver pesquisas com os meus alunos, para que eu pudesse desenvolver projetos com os meus alunos, tanto na educação básica quanto no ensino superior, né? Pois é. Será que eu não seria um funcionário muito melhor, com uma qualidade muito melhor, trabalhando apenas em um lugar? Agora, se eu trabalhar apenas em algum lugar, assim como o professor Osvaldo também, e qualquer outro professor deste país trabalhar em apenas um lugar, a gente morre de fome, simples assim. Pois é. E vou te falar, trabalhar em quatro locais, como professor, você, dependendo da situação, ainda é um privilegiado. Porque, por exemplo, você citou o professor Lobão, que fez o vídeo comigo. Ele trabalha em seis escolas. Ele trabalha também com o YouTube, trabalha para um... está fazendo vídeos para um site, eu não vou citar o nome do site, mas ele está fazendo um vídeo para um site, ou seja, ele tem oito. Oito é pior que o Július, né? Na verdade, lembra do Július? Então, é pior. Quem é o Július perto da gente? Pois é. Então, assim, se você for... É pena que, assim, eu estou rindo, mas é trágico a situação. Claro que é. Porque a gente parte da ideia. Caramba, a gente tem que trabalhar em um monte de lugares para poder dar o mínimo necessário, ou um pouco mais, sair da zona de conforto, para poder ter uma regalia, poder fazer uma viagem, poder fazer uma extravagância. Ah, quebrou uma televisão. Poxa, não, eu consigo fazer isso. Do que vender o almoço, literalmente, para poder jantar. Porque é o que a maioria dos professores acabam fazendo no Brasil. E o vídeo da uberização do trabalho tem muito a ver com a precarização do trabalho também na educação, infelizmente. E com esse período de quarentena, nós estamos vendo aí a maioria dos professores, além de eles não terem o preparo para fazer esse mecanismo das aulas em rede, online, eles também não têm a tecnologia necessária e não foi oferecido para esses professores terem essa tecnologia. Ah, a prefeitura de tal lugar vai dar. Quando? Com que qualidade? Será que eu tenho... Tem que ter um notebook, tem que ter um, sei lá, um iPad, um tablet, um celular. Será que o celular, se bobear, o celular do professor é aquele que tem o jogo da cobrinha ainda, entendeu? É, o cara não tem a tecnologia. Infelizmente, infelizmente, Ivan, é uma realidade. A gente tem a nossa realidade aqui no estado de São Paulo, que é totalmente diferente, por exemplo, se você ir para o Amazonas. Claro. É. Essa situação que a gente está vivendo hoje, por conta do coronavírus, por conta do distanciamento social, ela é uma situação ímpar. É algo que, na nossa história, isso nunca existiu. Nós, enquanto professores, temos que trabalhar a respeito disso. A discussão é extremamente longa, né? A gente pode pegar a estrada da questão do uso das tecnologias no ensino, a gente pode pegar a estrada falando exatamente sobre essa baixa qualificação que nós temos para lidar com as questões online, com tecnologias, e a gente pode entrar na questão da uberização do trabalho do professor. Eu até, em off, comentei com você, brincando, que eu queria falar sobre a youtuberização do trabalho do professor. Pois é. É um termo assim. Nossa, você está no YouTube há muito mais tempo do que eu. Não vou falar que você é o Matusalém do YouTube, mas você está há muito mais tempo do que eu no YouTube. Você acompanhou o processo de evolução, né? O seu canal tem o quê? Uns seis anos, mais ou menos? Por aí. Então, meu canal tem dois anos e três meses, dois anos e quatro meses, né? Aliás, completou dois anos e quatro meses agora, no dia 17. Aí eu parto da ideia. Você acompanhou uma migração dessa youtuberização, digamos assim, que eu não acompanhei muito esse processo. Eu, digamos assim, eu peguei algo mais tecnológico, eu peguei as pessoas já explicando o processo. Você foi um cara que me ajudou muito nesse processo, né? Com as suas explicações, com seus toques. Não, faz isso, faz aquilo. E eu tenho certeza que o meu canal está crescendo muito por causa da sua ajuda. Agora, eu fico vendo essa galera aí, né? Achando que é fácil. E não é fácil. Vai fazer um serviço ruim e não pela falta de conhecimento. Não, não é pela falta de conhecimento. É pela falta de estrutura. Porque nós estamos em casa, com o mínimo. A gente já, malemata, conseguindo fazer. Imagina esse pessoal que não tem essa estrutura realmente. Aí vai precarizar, né? Sim. E essa questão da precarização do trabalho docente, ela vem de longa data, né? É importante a gente poder distinguir aqui o seguinte. Nós temos a situação ímpar, atual, que é a que nós estamos vivendo hoje. Mas, em se falando da precarização do trabalho do professor, isso é uma construção de longa data. Olha só que interessante. Se a gente pegar o livro de Comênios, a didática magna, é o livro escrito há muito tempo atrás, né? O Comênios, o pai da didática magna. Se eu estiver muito enganado de cabeça, esse livro é de mil seiscentos e alguma coisinha. Mil setecentos e alguma coisa. Mas é isso. Logo no primeiro capítulo, na introdução desse livro, Comênios reclama sobre alunos desinteressados, reclama sobre o excesso de pupilos para um único professor, reclama da baixa formação desse professor, e reclama, inclusive, da baixa remuneração do professor. Comênios. Joga no Google aí, abre esse livro, porque está aberto na internet, e você vai achar o próprio Comênios reclamando disso. E aí, depois, a gente vai para a Revolução Industrial, com o ensino massificado, com o ensino chamado Ensino para Todos, mas aquele ensino industrial, e precariza-se mais ainda o trabalho do professor. E no Brasil não vai ser diferente. Inclusive, tem um estudo, tem um estudo não, é um ensaio, que se chama A Uberização do Trabalho. Um fenômeno do tipo novo entre os docentes do Estado de São Paulo. E aí é um estudo realizado pela Selma Venko, Selma Venko, que é da Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp. Eu vou deixar nas descrições do vídeo, e também vou colocar algumas coisas aqui na edição. E nesse estudo, ela coloca, inclusive, a separação de professores em categorias. Então, para quem é de fora do Estado de São Paulo, para quem não conhece, nós temos categorias de professores, que vai... Do A. O OFA, o OFA, A, C, T, aí vem categoria V, categoria O, categoria S, F, 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 até chegar no categoria A, que seria o... Que é o efetivo. O efetivo, o titular de cargo. Então, é como se nós estivéssemos na antiga Alemanha, tendo que usar braceletes com A, F, L, OFA. E para que isso? E cada uma dessas categorias, uma é mais desqualificada, desqualificada não seria a resposta correta, mas cada categoria que você tem, você vai perdendo direitos trabalhistas, e que o professor se torna esse Uber. Pois é, e eu vou te falar que existem escolas, que existem na sala dos professores mesmo, da A mesa para o A, para o professor categoria A, e a mesa para os outros professores, cara. É um apartheid pedagógico, digamos assim, né? Mais ou menos isso. É um apartheid pedagógico. E foi muito legal quando você trouxe a ideia de nós falarmos sobre essa Uberização ou a YouTuberização da educação. Cara, a gente acaba alincando muitas coisas, né? E isso é uma situação... Eu deixei o estado de São Paulo em 2014, tá? Eu deixei o estado de São Paulo em 2014. E vou te falar, eu dei muita sorte nas escolas que eu trabalhei. Eu dei muita sorte nas escolas que eu trabalhei, eu nunca sofri nenhum preconceito, nunca vi essa questão de preconceito pela diferenciação de categoria, porque isso vai de gestão, né? A gestão, ela sendo firme, isso dificilmente acontece. Mas os bastidores, você acaba vendo algumas coisas. Mas eu, assim, eu não posso dizer que não acontecia. Talvez acontecia. Mas eu tive muita sorte de não ver, felizmente. Agora, a gente percebe, nós fazemos parte de grupos aí de redes sociais, onde as pessoas comentam esse tipo de situação, e você fala, como pode acontecer isso? E acontece. Infelizmente, isso acontece. Infelizmente, acontece. Então, hoje, dentro dessas novas, inclusive, dentro dessas novas tecnologias, desse novo período de liberdade, de negociação, que até hoje eu não entendi que liberdade é essa, eu não tenho liberdade nenhuma de negociar com o prefeito, que é o meu atual patrão, eu não tenho liberdade de negociar com o mantenedor, da onde eu trabalho, eu não tenho liberdade, não existe essa liberdade. E aí você cria, inclusive, você cria, inclusive, um discurso justamente para suprimir o sindicato. Não que eu esteja defendendo o sindicato, mas o papel do sindicato. O papel do sindicato, que é lutar pela melhoria de condição de trabalho do seu afiliado, do professor, no caso. Sim. Ah, mas por que a Bebel é filiada ao PT? Ah, porque o da Prefeitura de São Paulo, que eu esqueci o nome dele, é filiado do PSDB? Não é essa a discussão que eu quero entrar. A discussão é, existe um movimento hoje muito forte de desqualificar o sindicato para que você acabe com ele, e aí sim, se você acabar com o sindicato, como é que você tem a organização dos professores para cobrar as melhorias no sistema de ensino, as melhorias salariais, as melhorias de condições de trabalho? Então, pode falar. É, então, desculpa te interromper, mas é que eu não me conformo. Por exemplo, eu conheço muita gente aqui na subsede da POSP, na Baixada Santista, entendeu? que vincula a pessoa a partido político, sendo que ela não faz parte de partido político, mas é porque ela tem uma ideia oposta, pronto, ela quer fazer algo diferente, não, ela é, digamos, assim, ela nunca teve uma vertente até de esquerda, mas é chamada de comunista. Sim. Então, a situação é assim que funciona. Infelizmente, eu não sei se falta, tá, até, é complicado falar disso, eu não sei se falta formação política, né, o entendimento político, né, para o professor, ou se às vezes é até a má fé, né, que tem gente que é mais mal instruído ou então instruído de uma forma errada que acaba usando, aproveitam daquilo para gerar uma má fé numa situação, entendeu? Não da pessoa em si, mas de um contexto. É, eu acho que, é, infelizmente, nós estamos vivenciando a, nós estamos colhendo os frutos da baixa qualidade da educação brasileira e que não é culpa de um governo ou de dois governos. isso dentro da linha da história da educação, isso vem desde o começo do século XX. A educação brasileira nunca foi de qualidade. Ah, mas na minha época, cara, nunca foi de qualidade. Nunca. Nem na época, nos anos 70, o tecnicismo, a educação brasileira nunca foi de qualidade, tá? E nós estamos colhendo esses frutos. É, deixa eu só falar um negócio. Muitos não lembram disso, mas para poder entrar no ensino médio, você tinha que fazer um vestibulinho. E que não era para qualquer um. Não era para qualquer um que passava. Não. Aqui em São Vicente, aqui em São Vicente, tinha quatro escolas. Você parte da ideia, quatro escolas, para uma cidade que tem hoje 365 mil habitantes. O ensino médio era para todos? Não, nunca foi. Quando ele massifica, quando você massifica o ensino médio, depois dos anos 90, você diminui a qualidade. Por quê? Porque quem passava nos vestibulinhos antes era quem tinha grana, era quem tinha dinheiro. Não era filho de metalúrgico, filho de pobre, filho de lavrador. Não, não era. Era para outra classe social. Então, dentro da nossa formação, tanto da educação básica, quanto do ensino superior, falta a gente se apropriar desses conceitos de divisão de classe, porque é o que a gente vive. E aí me machuca muito quando eu vejo, por exemplo, um professor efetivo da rede pública defendendo um sistema neoliberal, defendendo um sistema que precariza o seu próprio trabalho. E pode até demiti-lo. Claro. Ele passou num concurso, ele se esforçou, ele perdeu noites de sono, ele perdeu momentos com a família dele, ele perdeu vários fatores aí que a gente nem precisa elencar. Nós que estamos em educação e que fazemos concurso, sabemos como é que é, para o cara defender um sistema que vai falar para ele assim, miguinho, tchau, eu vou colocar o outro porque ele é meu amigo e você não é meu amigo. Sim. E é mais ou menos assim que funciona, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que esse vídeo que você colocou a respeito da uberização do trabalho, ele é muito pertinente, vale muito a pena se apropriar desses conceitos. Eu vou desenvolver melhor o conceito de youtuberização do trabalho docente. Podemos fazer um vídeo sobre isso. Eu não sei se quem está nos assistindo sabe, mas quem ganha dinheiro realmente com o YouTube é o YouTube. É, nós não. É o YouTube, não é a gente que está aqui. Claro, você tem o, falando de divisão, você tem o alto clero do YouTube, que são esses youtubers que eu não consigo citar nome porque eu não sigo nenhum deles, mas você tem esses grandes youtubers que eles têm milhões de visualizações por dia. Agora, quando você pega um canal de educação, quando você pega um canal mais sério, a gente tem no máximo milhares e não milhões. E olhe lá, a gente pode ter algumas centenas de visualizações por dia ou dezenas e o ganho em cima disso, ele é um ganho muito pequeno. É, sazonal também, os nossos vídeos eles são sazonais. o cara que vai no seu canal, que assim, é um canal que eu recomendo para todo mundo, os meus alunos do cursinho são prova viva disso, eles com certeza devem ver esse vídeo e eles vão ser testemunhas do que eu estou falando. Ah, eu preciso um vídeo sobre, eu preciso estudar sobre, sei lá, LDB. Ele vai procurar o seu canal, vai ver o vídeo da LDB, ele entendeu, ele não volta mais. Sim. O que ele pode fazer? Ele pode indicar, só, mas ele não volta porque ele já entendeu aquilo. E aí que tá, assim como a Uber, nós que somos produtores de conteúdos para o YouTube, nós não temos nenhum contrato com o YouTube. Não. A gente não tem férias, a gente não tem décimo terceiro, a gente não tem fundo de garantia, a gente não tem sábado e domingo, aliás, a gente realmente não tem sábado e domingo. É, já na escola já não permite isso, né? É, e com o YouTube então pior ainda. Mas assim, o que eu tô querendo dizer? Aquilo que a gente faz para o YouTube não é devidamente reconhecido pelo YouTube, que vive da propaganda, que vive do merchan, que vive da, né? E a gente, na ponta, nesse processo, nós professores do YouTube, o que a gente ganha é um valor extremamente ínfimo diante daquilo que a empresa paga para veicular o seu vídeo dentro dos vídeos que a gente oferece. Pois, é assim, o que a gente também, o que é importante é que esse dinheiro que entra, que é pouco, nos ajuda porque nós somos assalariados, né? A gente tem que participar de dizer, nos ajuda? Nos ajuda sim, mas até poderia ser melhor pela qualidade e pelo material que nós levamos para esse pessoal, né? Eu vejo o seu empenho aí quando você vai fazer um vídeo, eu não posso falar agora, quando eu terminar eu te chamo, você me chama três horas depois e fala, poxa, caramba, consegui, terminou subindo o vídeo, você mesmo é testemunha do tempo que eu demoro para editar um vídeo, para fazer um negócio de qualidade, né? Para esse pessoal que realmente precisa do nosso conteúdo, precisa da nossa informação, né? E infelizmente falta um pouquinho, claro, falta. Eu parto da ideia que um dia, mesmo a gente entrando no mundo neoliberal, os professores vão ser mais reconhecidos, tá? Eu parto dessa ideia porque essa pandemia mostrou que as pessoas estão dando mais valor para a educação na escola, até porque muitos pais, né? Não conseguem fazer essa educação em casa com o próprio filho, né? Então, eles estão dando um pouco mais valor. Eu acredito que talvez isso mude um pouco. Não sei se eu esteja, se eu estou viajando no meu pensamento, é apenas o que eu torço, né? E eu acredito que, acredito que pode haver essa mudança. Como? Não sei. Não tem isso, eu não tenho parâmetro para dizer, mas eu parto da ideia que pode ter essa mudança, sim. Ah, no futuro próximo? Não. Acredito que no futuro próximo, não. Mas quem sabe, no futuro mais distante, a educação seja mais valorizada. claro, temos que esquecer a precarização, entendeu? A precarização da educação, ela tem que deixar de existir. Tem que haver realmente um investimento para a educação. Ah, 10, 15, 20% do PIB? Não sei, sei lá quanto, mas tem que ter. Eu parto do princípio de que o nosso problema em si não seja tanto o dinheiro, mas sim a fiscalização sobre esse dinheiro. O que sai do Ministério da Educação não chega na escola. Então, você tem um enorme problema de corrupção no país, mas para isso, eu preciso formar melhor a sociedade brasileira para se apropriar da sua consciência política. De que esse dinheiro que é utilizado para a educação ou para a saúde ou para, enfim, esse dinheiro que é usado é dinheiro fruto dos nossos impostos. Eu vou dar um exemplo muito simples. A prefeitura de Guarulhos, que é a minha cidade, agora, nessa época de pandemia, precisou comprar máscaras. Eles pagaram 6,50 por máscara. Nossa, que absurdo. Eu não sei quantos mil reais eles gastaram para comprar a 6,50 uma máscara. Então, espera um pouquinho. Onde está a seriedade da prefeitura em abrir uma licitação? Ah, porque foi compra emergencial, porque... Mas 6,50 uma máscara? Não tem alguma coisa errada? De TNT? Será que é de TNT ainda? Aí, agora, um projeto de lei aí da prefeitura em que os vereadores vão dar um cheque em branco de 3 bilhões de reais para o prefeito gastar como ele quiser sem precisar prestar contas. Cara, isso é um absurdo. Absurdo, claro. Não existe isso. Então, nós, a sociedade, para a gente sair dessa precarização do trabalho, para a gente poder cobrar a responsabilidade dos nossos representantes políticos independente de partido, nós precisamos ter consciência política. Não é partidária. Nós precisamos ter consciência política para brigar, para cobrar, para lutar pelos nossos direitos. Porque direitos não são privilégios. A gente paga por isso. Ninguém se... A aposentadoria não é um benefício. Você paga por isso. E o 13º salário, né? Sim, o 13º salário ele é recolhido. Você paga por isso. Entendeu? Então, a gente precisa criar uma consciência política para que todas as categorias de trabalho, inclusive aquela do menino que aluga bicicleta para poder trabalhar ou do cara que aluga um carro para poder trabalhar com Uber ou nós professores que precisamos trabalhar em 4, 5, 6 colégios, nós precisamos de uma consciência política, entender muito bem o que é esse sistema neoliberal e aprender a votar e a cobrar dos nossos representantes com muito mais clareza. Concordo com você. Concordo com você. Engenho no número e grau, cara. A gente tem que pensar, entendeu? Numa possibilidade de uma continuidade desse vídeo. Entendeu? A partir do momento que nós estudarmos essa questão da youtuberização, acho que nós poderíamos fazer um vídeo relacionado a isso. Vou desenvolver o conceito e fazer um... escrever um artigo sobre isso. Mas tem que fazer a patente, né? Tem que fazer a patente. Vou publicar e a gente conversa sobre isso. Não, fechou. Espero que o pessoal tenha aproveitado uma questão importante. Galera, os nossos canais estão aí para democratizar o conhecimento. Muita gente acha que nós fazemos a divulgação dos nossos vídeos apenas por status. Não. É democratizar o conhecimento porque falta na escola. E essa pandemia é uma prova viva disso. Muita gente não consegue ter o conteúdo que precisa e recorrem aos nossos canais. Só para dar um complemento aí, tem vídeos meus vinculados em várias escolas, várias redes grandes de ensino como complemento do próprio conteúdo deles. Por quê? Porque o próprio conteúdo deles não está sendo completo. Então, eles estão pegando o nosso material, não vou citar nome, não vou fazer merchandising aí, mas tem redes muito grandes com mais de 200, 300 escolas no Brasil que estão pegando os nossos vídeos dos youtubers que têm um canal sério, mas não tão desenvolvido, não tão crescido quanto esses que você não citou o nome, que também não é escrito, que eu também não sou, mas eles se aproveitam para dar um complemento a esse conteúdo. E você vê que, de fato, que nem as grandes redes têm uma matéria 100% completa. Eu vou te falar, nós que somos produtores de conteúdo, a gente tem acesso de onde vêm as visualizações dos nossos vídeos. E eu morro de orgulho quando eu vejo lá que o Colégio X, Y, que a faculdade, muitas faculdades, inclusive faculdades federais, os alunos de dentro das faculdades federais, eles entram, eles acessam o canal, vira e mexe, tem comentário lá, a professora de tal faculdade indicou o seu vídeo. Pô, eu acho isso sensacional nessa questão de ajudar, nessa questão de ajudar a democratizar o conhecimento. A minha crítica não é em relação a isso, a minha crítica é a essa youtuberização do trabalho docente, em que uma aula, uma aula de meia hora, uma aula de uma hora, a gente ganha um centavo nessa visualização. Pois é, pois é, isso, tudo bem, tem vídeos que dão para a gente até um pouco mais, mas é um trabalho danado para você conquistar uma grana que vai te ajudar a pagar uma conta, que vai te ajudar a pagar um financiamento, sei lá, o pessoal não sabe o quanto que isso é, vamos dizer assim, orgulho para a gente quando a gente consegue isso a partir do próprio YouTube, que eles continuem valorizando o nosso trabalho, com certeza, porque quanto mais eles valorizam, mais a gente produz para eles. Maravilha, é isso mesmo. Bom, quase meia hora de vídeo, vamos lá? Pô, cara, que legal. Agora vamos ver os comentários, os comentários de vocês aqui, aí a gente vê se é viável a gente ligar as nossas câmeras e trocar ideias, ou não, depende dos seus comentários, depende do seu like, depende do seu compartilhamento. Certo, professor Oswaldo? Fechou. Certo, professor Ivan. Professor Ivan não, professor doutor Ivan. O doutor não é para nome de tratamento, é só uma titulação acadêmica, então... Não, mas tem que reverenciar o estudo, tem que reverenciar, sim, a questão acadêmica, principalmente, porque dá um trabalho danado conquistar esse título, não é verdade? Isso não tem dúvida. Mas valeu, Um abraço. Falou. Um abraço, estamos juntos aí. Até a próxima. vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado por nos acompanhar, qualquer dúvida, crítica ou sugestão, deixe aqui nos comentários, no meu canal, no canal do professor Oswaldo, vai ser um imenso prazer conversar com vocês. Forte abraço a todos, tchau, tchau. E até o próximo. E até o próximo.